Olá, eu sou o João Jorge, eu trabalho com pessoas, eu trabalho com humanos, tá? Sempre foi esse o meu trabalho, porém eu trabalhava há 10 anos atrás com teatro. Eu ajudava pessoas e humanos a se comunicarem com uma plateia, não só se comunicarem, eles tinham que ser enigmáticos, eles tinham que ser carismáticos e eles tinham que ser convincentes pra poder arrancar os aplausos da plateia. Eu, durante a minha carreira, eu formei centenas de atores, ajudei eles a se destravarem, eu trabalhava com equipes, levando elas a uma apresentação perante o público, fui viajando com esse trabalho pelo Brasil, foi pela Europa, Portugal, Argentina, e foi em Portugal que eu percebi que eu tava com um carocinho aqui na garganta, eu voltei pro Brasil pra ver o que era isso e era câncer. E eu acabei caindo numa cama, ficando fraco, foi quando eu descobri o marketing digital, tá? Olhando ali no computador, eu falei, poxa, eu posso trabalhar por aqui, eu posso fazer meus vídeos, e aquilo me ajudou bastante a virar o jogo da minha vida. Eu não só me curei do câncer, como hoje eu ajudo humanos a se promoverem, a transformarem as suas vidas de um ponto para um outro ponto. E eu tô pensando num projeto exatamente por estar gravando esse vídeo aqui, e essa minha habilidade em destravar as pessoas pra uma comunicação, ela acontece também aqui na câmera, porque quando a gente resolve, vou gravar um vídeo como esse vídeo aqui, vem uma trava de que eu não sei falar direito, eu não sei se é isso que eles querem, a minha voz não é boa, vem um monte de coisas que nos seguram e tiram a nossa espontaneidade. E eu sei trabalhar com isso, eu sei mexer com esse destravamento humano, o que faz ele ser apenas ele, é isso que precisa. Hoje, nós temos aí um marketing digital nos mostrando dentro da internet, bilhões de acessos via vídeo, e isso só vai crescer. As crianças já estão cada vez mais acostumadas a ver vídeo. Futuramente, a internet tende a ser um meio de comunicação praticamente movido pelos vídeos, pelas apresentações. E uma pessoa que tem aí o seu negócio digital, um empreendedor que não consegue gravar diante de uma câmera, levar o seu recado, ele vai perder muito. E é exatamente aí que entra o meu projeto. Um projeto onde a gente vai ajudar a destravar o humano, não tornar esse humano um ator. Não são técnicas externas, mas é o conhecimento interno de si mesmo que faz com que ele se destrave, com que ele fique natural, com o seu jeito, porque o seu jeito é o que encanta. Esse é o meu projeto. Eu quero ajudar pessoas a entender essas travas. É como um cabo de guerra. Você não precisa ter a maior força, mas se você eliminar a principal resistência, a sua força se multiplica por mil. E é isso que eu quero propor através do vídeo. Não é ensinar você a ser, não é ensinar as pessoas a serem magnéticas, a conquistarem as pessoas através de técnicas, mas é tirar delas as resistências psicológicas que impedem delas acreditarem que elas podem. Porque hoje é muito simples. Cada um grava o seu vídeo da sua forma. E a forma mais natural, mais espontânea, é aquela que cativa. Porque no fundo, todos nós queremos ser simples e cativantes. E quando nós vemos alguém sendo simples, sendo cativante, nós nos identificamos e ouvimos o recado, e ouvimos a mensagem. e daí o contato está estabelecido. É isso, Bruno. Eu espero que esse projeto seja interessante para você, assim como ele é para mim, porque tenho certeza que esse projeto, ele é interessante para o mundo do empreendedorismo, porque todos nós queremos, de certa forma, mudar o mundo. Mas como podemos mudar o mundo se não conseguimos ser tão simples e gravar apenas um vídeo por semana? Se você não consegue gravar um vídeo por semana, como você quer mudar o mundo? Como você quer mudar o Brasil? Como você quer mudar as pessoas? É um pouco difícil. Eu vou ficando por aqui. Eu agradeço imensamente a atenção de quem está me ouvindo, de quem está me avaliando, ou, quiçá, até das pessoas que estão me vendo aí no palco, se eu for um dos escolhidos. Mas, com certeza, o nosso jeito, o seu jeito, acredita nisso, é o melhor jeito que tem, porque só tem um jeito de tudo dar certo na sua vida. E esse jeito é o seu jeito. Confia nele. Confia nele que você vai ver abrir o mar na sua frente. Um grande abraço e até. Gratidão.